No terceiro bloco, eu bati um pano com vocês três. Fecha lá no cabelo. Bota logo na web, esporte, mano. Fazer a hora que a gente vai falar com quem está aqui. Juliano, tu já é belo, vambora. Meu nome é BFR, sou eu. Conversa com o Dionísio, explica a peça. Bom, Dionísio, estamos aqui para falar sobre o espetáculo bullying. Nós tivemos a loja da Gratácio de Sá. Oi, Patrick. Oi, eu sou o Patrick Norais. Eu já fiz três anos quase. Foi expulso no segundo ano, mandou um tom. Foi dar uma de 7 até 7. Chegou tudo. Ficou o encontro de palavras no segundo bloco. Pode falar, pode falar. Abasar aí. Fala de olho e já bora. Vamos lá. Eu estou com 64 anos e 9 meses. Vamos lá. Meu pai foi para o pequenininho e eu voltei para a mamãe. E nós temos aqui, igreja esperta naturalmente, né? A Juliana, que é atriz da festa bullying. O Patrick, aqui à minha direita. E o Júnior. Júnior não é nome, né? O Encontro de Palavras trata de bullying. Trata de bullying. Uma peça de teatro do Marco Júnior. Está no bloco inteiro. Mais atenção. Isso. Ele está agora vivendo de novo. Olha um pouquinho para a tua esquerda. Um pouquinho para a tua esquerda. Um pouquinho para a tua esquerda. Olha isso. Nós estamos no destaque dos atores. Juliana, o tema bullying, ele penetrou assim também com as crianças, essa pensada aqui em cima? Sim. Bastante. Acho que até mais do que a Cássora, imagina. E eles, eles entramam. A minha filhada mesmo sempre fala comigo, fala, Tina, tem uma amiguinha minha que faz bullying comigo na escola. Aí eu até tento explicar para ela, e até minha comadre já, a minha comadre já deu certo, mas eu se tiver como isso, tá, às vezes já não sei para mim que a gente sabe. Eu tento até com ela e com o próprio Júnior, porque o Júnior é da nossa família já, eu tinha o Timon, eu tinha o Timon, eu tinha o Timon. É uma família ali que está... É um falso mesmo, né, Patrícia? É uma porrada. E você, Júnior, como é que é? Você entrou aqui de Bendito Fruto com o Patrick e a Juliana, como é que você chegou ao grupo de teatro? Na forma do... Pois é, eu tive a oportunidade de conhecê-los aqui na faculdade. O borde do... O Júnior não está chegando. Mas eu não sei, não é, eu acho que está falando. Mas então o problema não é o Júnior não, é o microfone. Então não sai. Música The Boys Brasil! E aí, mate, vai virar maela ou não vai? Música 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 Ele tá quase chorando Ele mudei Se colocar diante do problema e virar o chão a seu favor Quem que você lembra da época da faculdade? Sério Meus amigos aí, que continuam com o meu hotel hoje aqui na Copa Marcelo Vai pro Airstre Tá na quarta? Tu que é o editor Valeu galera, bom pra vocês Alô, Tom Jobim Alô Tom Alô Tom, aqui é o Vinicius